Fala time, é tudo certo com vocês? Shopping Day Macho Moda para hoje, eita meu Deus do céu, um dos shopping days que eu prevejo que vai ser mais difíceis da história do Macho Moda, sim! E o porquê, Coral, vai ser difícil? Porque hoje eu vou comprar, eu vou tentar comprar, tentar garimpar em brechós, meu Deus! Quando eu vou para a Utilete já é um pouco difícil, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, se a gente vai encontrar coisas boas na Utilete, coisas legais, o preço acessível sempre geralmente a gente encontra, mas enfim, coisas legais, coisas diferentes, coisas boas, e agora de brechó é muito, muito na questão da sorte, eu não sei o que eu vou encontrar literalmente nesses brechós, eu não sei se eu vou encontrar peças legais, peças bacanas, eu não sei, preço provavelmente eu vou encontrar, mas será que são peças legais, peças modernas, peças atuais? Vamos descobrir agora! Brechó vai muito do dia, vai muito da sorte, hoje é um sabadão, estou saindo aqui de casa, de manhãzinha, para ir para esse primeiro brechó em São Paulo, eu separei alguns brechós aqui, alguns brechós bem famosos de São Paulo, não aqueles brechós de luxo, mas brechós mesmo, tá ligado? Bazarzão e tudo mais, então vamos ver, vamos tirar a prova agora, se é possível realmente encontrar peças boas, encontrar roupas boas em brechós. Tá lançado o desafio, vem comigo nessa, assiste até o final do vídeo que teremos um dia muito interessante. Fui time, vamos, 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 vamos! Fui time, eu acabei de chegar no primeiro lugar, no primeiro bazar, no primeiro brechó aqui, um dos mais famosos, inclusive de São Paulo, um dos maiores aí de São Paulo, vende roupa, vende imóvel, brinquedo, vende um monte de coisa, que é o Samburá, que é um bazar que tem aí, projeto, é um projeto, não é, que dá a CD e tudo mais, ele fica aqui na Vila Mariana, vamos ver se tem algumas coisas legais aí masculinas agora, fica aqui ó, Rua França Pinto Esquina com a Rua Uruana, fica ali ó, o bazar Samburá, da AACD, vamos ver se é bom mesmo. Ótimo, aqui tem algumas peças de 10 reais, o bazar é até que grande, as peças masculinas ficam mais pra esse canto aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa bacana, tem algumas camisas, calças por aqui também, enfim, não tem muita coisa masculina aqui no Samburá não, pra lá é feminino, tem móveis no final por ali, vamos dar uma garimpada aqui nessas araras do Samburá. Ótimo, eu encontrei alguns blazers aqui ó, alguns paletós nessa seção nessa arara aqui, que estão bem baratos ó, esse aqui é inclusive até bem bonito ó, e tá por 10 reais, 10 reais nesse paletó aqui, nesse blazer, com risca de giz, vocês estão vendo? Esse aqui tá bem legal, o problema é tamanho né, que eu não sei se vai ser do meu tamanho e tudo mais, mas enfim, ele tá com rasgadinho aqui, mas aparentemente de visual por fora, tá show de bola. Vou ver de experimentar aqui, ela pela um pouco grossa né, do que eu costumeiramente uso, eu acho que não vai servir, mas, é, pelo que eu vi de tamanho aqui ó, na etiqueta ele é 50, tamanho 50, geralmente eu uso 46 ou 48. Tem esse outro aqui também azul marinho ó, que é bacana, e o preço também sensacional, 15 reais nesse outro aqui, mas esse aqui é maior ainda, não vai servir em mim. Mas tem algumas coisas, se dá uma garimpada né ó, esse aqui é via Veneto, que é uma baita marca masculina aí de blazer, de terno e tudo mais, de roupa mais social. Aqui ó, dá uma garimpada a gente consegue comprar algumas coisas legais hein, pena que não tem no meu tamanho. Ó, tô dando uma olhada aqui Timê, aqui tem bastante coisa em camisa, tá ligado? Tem alguns modelos que são bem iguais ó, tá por tipo 20 reais, eu acho que eles pegaram um lote de camisas da Poo, tá ligado? E trouxeram por aqui, porque tem vários modelos dessa mesma camisa ó, tá vendo? De vários tamanhos, então aqui tem algumas camisas sociais, então pra quem tá procurando roupa social tem blazer, tem camisa, essa questão é bem legal aqui o samburá, tem mais camisa por ali também, tem algumas calças ali ó, naquele outro setor, mas não bermudas e calças né, mas eu não achei nada de interessante. Tem algumas coisas, mas peças bem de segunda mão, tá ligado? Mas bem baratinho também, as calças, enfim, as camisas também bem em conta, mas aqui não, nada assim me chamou muita atenção, tá ligado? Aí ali tem camiseta, camiseta masculina também, eu encontrei uma da Reebok por aqui ó, por 8 reais, da Reebok aqui ó, nessa cor só que GG, não serve pra mim, mas enfim, é uma camisa de performance, pra treinar e tudo mais daria bem né, 8 reais, muito em conta. Ó Timê, ficou um pouco grande né, eu resolvi testar né, não tem provador, mas dá pra provar aqui na frente do espelho ó, ficou um pouco grande, um pouco largo, um pouco comprido demais, esse paletó aqui que eu mostrei pra vocês, o preço tá sensacional, ele tá em perfeito estado, mas ó, a manga tá um pouco larga demais, o comprimento dele tá um pouco grande, eu acho que nem se eu levar pra costureira pra ajustar, vai dar um jeito nisso viu, eu acho, eu acho, mas enfim, vou dar uma pensada por aqui, porque o preço realmente desse paletó aqui, desse blazer, é um paletó na verdade né, o conjunto só não tá aqui, tá muito massa, tá muito bacana, eita! Eu acho que eu vou levar, Timê ó, apesar de ele tá um pouco grande aqui de comprimento, tô olhando novamente no espelho, a linha dos ombros aqui tá certinha no meu ombro, então se eu mandar ajustar na costureira, eu acho que vai ficar bom sim viu, dá pra dar uma mexida aqui nessa questão das laterais dele, da manga também, eu acho que pode ficar bem bacana e eu gostei bastante, apesar dela ser um pouquinho mais grossa, um pouco mais clássica né, ele tem dois botões aqui, que é uma pegada mais atual também, gostei, eu acho que eu vou levar, o preço tá sensacional. Boa Timê, acabei de sair aqui do Samburá, esse bazar aqui da Vila Mariana, com sacola, Mike, com sacola, daqui a pouco no final do vídeo eu mostro pra vocês o que que eu comprei, quais foram as minhas compras aí ao longo desse dia de brechó, de garimpo e tudo mais. O que que eu achei do Samburá aqui, nessa minha primeira visita nesse brechó, nesse bazar, tem muita coisa muito barata, como eu mostrei pra vocês o blazer lá, o paletó 10 reais, tinha peça de 4 reais, camiseta de 8 reais, mas é preciso garimpar bastante, porque tem muita peça também, como eu mostrei, tipo, igual, tá ligado? Da Pula, que eu mostrei a camisa pra vocês, tinha uniforme da torra, tinha uma arara imensa de só uniforme da torra, tipo camisa e calça, tá ligado? Então tem que dar uma garimpada, se você procura uma curadoria mais profunda, uma curadoria de estilo mais profunda, no brechó, no bazar, esse Samburá não é muito essa vibe, é um pouco mais vende de tudo, entendeu? Vende de tudo, trouxe aí, vendeu e é isso. Já se você tá procurando preço baixíssimo por peças usadas, por peças seminovas, enfim, por peças aí que tem algum pequeno defeitinho, vale a pena fazer uma visita aqui no Samburá e conhecer, né? Num dia aí que você tiver de boa, enfim, realmente as peças são muito em conta. Agora vamos para outro brechó. Se inscreva no canal. Chegando já na região da Constelação, na Timê, 5 minutos, para chegar no próximo lugar, no próximo brechó. Esse próximo brechó já tem uma, pelo menos pelo que eu vi no Instagram, pelo que eu pesquisei na internet, pelo que eu coloquei ali na minha pesquisa, né? Ele já tem uma curadoria de estilo maior. Pelo que eu vi, ele separa várias marcas juntas, enfim. Vou dirigir aqui que o farol abriu, peraí. Como eu estava dizendo, ele já concentra uma curadoria de estilo um pouco maior. Ele já tem uma pesquisa maior nessa questão de marca e tudo mais. Enfim, vamos visitar. Tinha uma vitrine criativa, fica aqui na região da Consolação em São Paulo. Pelo que eu estou vendo aqui, estou chegando, perto da Rua Augusta, aqui no coração aí de São Paulo. Então vamos lá, vitrine criativa é a próxima visita. Vamos ver se a gente encontra coisas legais por lá e coisas bacanas também. Segura, bora. Timê, acabei de chegar aqui, ó, no vitrine criativa. É esse lugar aqui, mas ele está fechado. Aí eu dei uma pesquisada aqui na internet, eu não tinha anotado essa informação importante, tá ligado? Quando você vai sair pra rua pra ir pra algum lugar, é bem importante você anotar uma informação bacana. A hora que abre o lugar, né? Agora são 10h40 da manhã, esse vitrine criativa abre às 11h. Então eu vou ter que esperar 20 minutinhos aqui na porta. Vou procurar uma vaga e aproveito pra comer alguma coisa, né? Nessa pausa aí que eu tenho de 20 minutinhos, antes de abrir o vitrine criativa, que é esse lugar aqui. Fica próximo, uma travessinha da Rua Augusta, tá ligado? Número 377 aqui, como chama a rua? Vamos ver. Rua Marquês de Paranaguá, 377, aqui na região da Consolação, em São Paulo. Então é isso, vamos esperar abrir o vitrine criativa. 20 minutos depois. Ó, Timê, acabou de abrir aqui, ó. Brechão a vitrine criativa. A vitrine parece ser bem bacana, estou vendo um superstar ali no pé do manequim. Então, vamos entrar pra ver certinho, conhecer esse brechó. Ele fica tipo num... Ó, numa casinha por aqui, ó. No fundo, se não me engano, tem uma barbearia ali também. Enfim, vamos conhecer. Ó, realmente dentro aqui já é um outro conceito de brechó, né? Timê, é tudo muito mais organizado, tipo uma loja mesmo, tá ligado? Aqui tem uma parte bem bacana de jaquetadinhos. Olha quantas jaquetadinhas tem aqui. Tem algumas camisas ali também. Ele é bem comprido, vai até no fundo. Tem bastante coisa por aqui. Agora é garimpar e ver os tamanhos, né? Vamos ver quanto é que custa uma jaquetadinha por aqui. 72, já é um preço mais, né? Um preço mais alto. Não é um brechó que vende qualquer coisa, né? Enfim, tem... Realmente dá pra ver que tem uma curadoria bacana de estilo. Vamos dar uma garimpada por aqui, pra se a gente achar algumas coisas legais. Quer dizer, coisas legais eu vou achar, né? Já achei um monte de coisa por aqui. Mas enfim, bora. Ó, eu achei uma calça cargo camuflada aqui, ó. Jogger também. Olha que bacana. Com zíper na barra. Muito bonita mesmo. Vamos ver o preço. 78 reais nessa calça por aqui. Eu não vi o tamanho. Mas enfim, bonita, né? Acho que ela tinha uma modelagem um pouco mais larga, um pouco mais folgada. Mas ó, fica o registro. Ó, vocês sempre me perguntam de camisa listrada, time, ó. Essa aqui preta e vermelha. Achei bem bonita, bem bonita mesmo. Quanto tá? Vamos ver. 65 reais. Me parece ser de viscose. Aquele material bem leve mesmo. Bem massa, né? Tem aqui também nessa outra colorway aqui, ó. Nessa outra combinação de cores. Mesmo preço. 67. Essa aqui. Uma colorway com branco também. Tricolor, tá ligado? Massa. Tem várias camisas legais por aqui. Tem que garimpar também, time, porque tá tudo misturado, tá ligado? Masculino, feminino, todos os tamanhos, tá tudo misturado. Então ó, tem uma variação muito grande de coisas. Então tem que ir dando uma garimpada pra ver o que dá pra achar de bacana. Olha que camisa legal. Essa estampada aqui, quanto? 67 reais também. Show de bola, né? Então tem muita coisa em camisa por aqui, ó. Realmente uma coradoria bem bacana de estilo. Ó, uma outra listrada, mais neutra também, mas bem bonita. Muito leve também, time, ó. 65 reais também essa aqui. Linda, né? Show demais. Gostei também dessa. Vou ver de experimentar. Não tem o tamanho aqui na peça. Não tô vendo. Nem aqui na etiqueta, pelo que eu tô vendo, né? Então eu vou ter que experimentar mesmo pra ver se fica bacana. Olhando assim, deve ser um tamanho M. Acho que vai ficar legal em mim. Ótimo, eu provei aqui a camisa listrada. Ela ficou um pouco curta pra mim, tá ligado? Aí eu não sei se eu vou levar. Ela deve ser P. Tá bem curta, inclusive. Pelo que eu uso, né? Que aqui a calça, eu tô com uma calça com um cavalo bem longo, então não dá pra ter uma referência muito grande. Mas enfim, aqui nessa parte da manga e tudo mais ficou bem bacana. Estou em dúvida. Olha essa camiseta que legal aqui, ó, que eu garimpei. Ela é da Zara, tá, time? Da Zara, tá 55 reais aqui no Vitrini Criativa. Bacana, né? Ficou legal em mim. Comprimento bom. A manga tem esse detalhe aqui bem bonito. Gostei. Olha essa jaqueta jeans oversized aqui, time, que eu encontrei. A bad boy, moleque. Ó. Sensacional. Só tá com uma manchinha aqui, ó. Animal, né? Ela tá por 85 reais. Bad boy da época mesmo, clássico. Tem até você colocar tipo sanguíneo aqui e tudo mais. Show de bola. Ela é mais largona, mais oversized, né? Vamos ver se eu experimento, se eu não experimento. Enfim, vamos dar mais uma garimpada aqui. Ó, o superstar que eu falei pra vocês, ó, que tá aqui no manequim preto. 52 reais é número 40. Não é o meu número. É uma pena. É uma pena. Mas enfim, tá num precinho, hein, mesmo. 52 reais esse superstar por aqui. Bom, acabei de sair aqui do vitrine colaborativo, time. Compramos, compramos. Depois eu mostro pra vocês certinho no final do vídeo que eu comprei. Como eu falei, como eu mostrei pra vocês, é uma curadoria muito maior. É um brechó um pouco mais organizado. É um... Na verdade, não é um brechó. Você não pode vir aqui trazer suas peças e eles compram. Na verdade, é um coletivo de brechós. Então, vários brechós trazem as suas peças e expõem aqui na vitrine criativa. Então, por isso também o preço é um pouquinho mais alto, tá ligado? Eles cedem o espaço. Vários brechós vêm e colocam suas mercadorias aqui pra venda. Mais ou menos é assim que funciona essa vitrine coletiva. É isso. Agora eu vou pegar o carro e vamos pra mais um brechó aqui em São Paulo que eu pesquisei que parece ser bem bacana. E esse fica aqui perto na Galeria Ouro Fino. Então vamos pra lá. Que é tipo continuação aqui da Augusta. Então vamos, vamos conhecer mais um brechó aqui em São Paulo. Nesse Shopping Day Machomoda Especial Brechós. Tour pelos brechós de São Paulo. Tá. Ah, enquanto eu tô indo pro carro aqui, pegar o carro e ir pra ir pro outro brechó, vocês já vão deixando aquele like aqui embaixo no vídeo e se inscrevendo aqui no canal do Machomoda também, hein? E se você conhecer algum outro brechó aqui em São Paulo, já vai comentando aqui embaixo também. Deixa aí no comentário. Coloral, você podia visitar esse brechó. Coloral, vai nesse lugar. Coloral, vai naquele lugar. Enfim, se você é de outra cidade também e quer que eu conheça algum shopping, alguma loja da cidade, comenta por aqui também o que que vale a pena gravar um shopping Day Machomoda. Fechou? Comenta aí. É nóis. Cá estamos na Augusta, time, do lado dos jardins. O brechó é uma chamada, rolou ali, ó. Galeria Ouro Fino é aqui. Galeria Ouro Fino. E o brechó é uma chamada, a última edição, rolou atrás desse ônibus aí, ó. Nessa loja por aqui. Mas enfim, vamos entrar agora na Ouro Fino por ali pra conhecer esse próximo brechó que a gente veio conhecer, que chama Jumbo Retro. Jumbo Retro, que fica aqui na Galeria Ouro Fino, que é essa galeria que fica no meio da Rua Augusta, desse caos aqui de São Paulo. O Jumbo Retro, time, não está mais na Galeria Ouro Fino. Sim, eu vim aqui, proponhei no shopping inteiro, não achei, aí perguntei pro segurança, ele falou que o brechó saiu daqui e foi pro outro lado da rua, numa outra galeria, que fica exatamente ali. Então, vamos pra lá agora. Doze segundos depois... Ótimo, vamos lá. O Jumbo Retro, liguei o pescalete do carro aqui pra falar com vocês. Desculpem, ô barulho. Mas o Jumbo Retro, esse brechó aí que mudou de lugar e tudo mais, é um brechó que eu entrei e não é o meu perfil aí, não é a vibe do shopping, nem macho moda, porque ele só vende tipo Gucci, Louis Vuitton, Burberry, então só grifes, tá ligado? Então, preço lá no alto, e não tinha muita coisa ainda de parte masculina, né? Ele acabou de mudar pra esse novo endereço, então tá um pouco bagunçado ainda, ele falou que nas próximas semanas já vai tá com a fachada, já vai tá com tudo bem arrumado, então fica a dica, se você tá procurando alguma coisa aí de luxo, do segmento de luxo, grifes internacionais, esse Jumbo Retro pode ser uma boa opção pra você, tá bom? Agora eu vim aqui para a Vila Madalena, que é aqui em São Paulo também, andei uns 10 minutinhos onde eu tava, para o brechó Vojudit, que é esse na rua Caioá, 2304, na Vila Madalena, é esse brechó aqui, ó, eu já tô aqui na porta, vou procurar uma vaga, me parece ser na mesma vibe, mais ou menos, do vitrine criativa, em questão de curadoria de estilo, curadoria de produtos e tudo mais, é um brechó pelo que eu tô vendo aqui bem organizado, vamos ver, vamos entrar pra ver se tem uma ala masculina legal, se tem uma parte masculina legal, e se a gente consegue encontrar boas opções nesse brechó Vojudit aqui na Vila Madalena, bora, go! Ótimo, já estou dentro aqui do brechó Vojudit, essa parte da frente aqui, ó, tem essas araras aqui de camisas, né, pelo que eu tô vendo, blazers e blusas, aqui tem bastante camiseta, ó, bastante camiseta, 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 bermudas, 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 camiseta, mais camiseta, que mais? Camisetas polos aqui pelo que eu tô vendo, calças, toda essa parte da frente é uma parte masculina, tá? Então vou dar uma olhada aqui agora, vou dar uma garimpada em algumas coisas aqui agora, ele me falou também o brechó é bem comprido, vai até lá no fundo e ali a parte feminina, né? É isso? E lá no fundo você falou que tem tênis também, né? Fechou. Vou dar uma garimpada aqui nessa parte masculina e depois eu vou lá no fundo ver os sneakers que estão disponíveis aqui no Vojudit e hoje, pelo que eu tô vendo aqui, ó, peguei acho que um dia bom, hein, Timel? 30% aqui, foco, foco aqui, ó, 30% a loja inteira, né, o brechó inteiro pra ter 30% de desconto em qualquer peça, então deve ser o preço da etiqueta menos 30%. Vamos dar uma olhada por aqui, já tô vendo algumas coisas legais aqui, ó, de jaqueta da Adidas neon, ó, essa aqui 129 com 30%, então vamos dar uma garimpada e já mostro pra vocês algumas peças. Olha que massa, Timel, clássica demais, ó, camiseta Reebok Classic, essa aqui tá com 49, 50 reais, com 30% vai ficar um precinho bom, hein? Ó, vermelha Reebok Classic, eu pirei, modelagem Haglan aqui, ó, que não é uma modelagem tradicional, bem bacana, ver se eu consigo experimentar essa aqui. Olha que camiseta linda da Adidas Branca, olha, 49 reais também, 50 reais, velho, essa outra aqui, que tamanho que é? M, show demais, Adidas Originals aqui, ó, linda, 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 tem, é toda branca, ó, as três faixas em branco também aqui, ai, 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 acho que vamos encontrar coisas boas no Vojudit por aqui, hein, Timel? Já estão separando algumas peças aqui, vamos, ó, aqui no fundo ficam os calçados, Timel, e aí tá separado por um número, 39, 40, tem algumas coisas aqui, nossa senhora, é um stable, Timel, olha isso que sensacional da época, esse não é o 3, eu não lembro certinho qual que é, tá sendo vendido a 259 reais, caramba, velho, raríssimo, hein, raríssimo, show demais, tem um New Balance ali também, vamos ver esse New Balance pra aí, por 120 reais, 5, 7, 4, essa mistura de cores, né, algumas, alguns tons pastéis aqui, tudo mais, 120 esse New Balance. Aqui em cima, nesse segundo andar, Timel, tem uma sala aqui, é, o segundo andar inteiro, na verdade, é um espaço vintage, tá ligado, que são peças mais raras, são peças mais antigas, e tem uma salinha aqui que tem várias peças masculinas também. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente garimpa alguma coisa bacana por aqui também, nessa salinha vintage masculina, eita, são peças vintage, vintage tipo nessa vibe aqui, Timel, uma camiseta do Rock e Gol de 2003, moleque, 14 de 14, 15 de 14, meu Deus, isso aqui é raridade demais, velho, Rock e Gol, não sei quem lembra do Rock e Gol da MTV, mas quanto tá uma camiseta aqui, ó, 45 reais, essa peça do Rock e Gol, ó, tipo camisa Saint Laurent aqui também, ó, R$189,00, paga pela marca, né, Timel? Temos provador aqui no Body of Duty também, ó, essa camiseta da Adidas vestiu certinho em mim pra cá nessa parte de cima, mas com um pouco curta pelo padrão que eu gosto de usar, tá ligado? Ai, 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 mas eu pirei nesse modelo, pirei, 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 achei muito bonito, é linda, né, Timel? Tipo, básica, neutra, mas com detalhes que deixam a peça muito massa, muito massa. E agora, hein? Levo ou não levo? Levo ou não levo? Comenta aí embaixo. Essa da Harry Box Classic aqui é uma modelagem tradicionalíssima, né, ó, com a manga mais ampla e super curta, ó, bem curtinha mesmo, a camisa tá bem curtinha. Eu gostei como ela vestiu, mas, novamente, me incomoda um pouco por ser muito curta. Mas, enfim, é uma camiseta super rara, uma camisa super clássica, uma camiseta tipo, e agora, hein, colorado? E agora, hein, Timel? Será que eu levo essa da Reebok e essa da Adidas por aqui também? Estou na dúvida. Olha que achado aqui também, Timel, ó, camisa social de Paco Rabanne, moleque, por cento e vinte reais, né? Uma grife, então, um preço paga pela marca também, assim como o Saint Laurent que eu mostrei lá pra vocês em cima. Mas não é o nosso objetivo de hoje, né, Coral? Não. Vamos dar uma olhadinha por aqui, continuemos, continuemos. Ó, calça jogger da Zara por aqui, ó, cinquenta e cinco reais. Ela é canelada, né? Tem esse detalhe biker aqui. Cinza com essa faixa aqui, tem zíper também. Aqui esse zíper é bem bacana, ó. Gosto bastante. Tem zíper atrás também. Enfim, mais um achado aqui no Vó Judit. Olha esse moletom aqui da Zara também, Timel, que eu encontrei aqui no Vó Judit, ó. Show de bola, né? Um zíper aqui, ó, sessenta e nove reais com trinta por cento. Fica bem em conta, hein? Moletom liso, bem bonito. Aí, ó, tá valendo, né, ó? Ficou certinho pra mim, certinho. O tamanho exato, com o capuz, você tem muito da cor desse moletom, né? Liso, vai com tudo, tá ligado? Pra usar por baixo de blusa, pra usar com camiseta assim que nem eu tô agora. Boa, show de bola. Show demais. Boa, Timel, eu saí lá do Vó Judit, desse último brechó que eu visitei, e realmente, ao meu ver aí, pelo que eu mostrei pra vocês e pelos brechós que eu visitei hoje aí, que foram quatro, né? O Vó Judit foi o melhor de todos. O que eu encontrei mais coisa, o que eu encontrei mais coisa legal, foi o que eu encontrei mais coisa dentro do meu perfil, tá ligado? Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Tem gente que vai falar, ah, não, gostei mais do Samburá, o primeiro lá, porque os preços são mais em conta, duro mais. Realmente, o Samburá, os preços são muito, muito em conta, quatro reais, oito reais, dez reais. Mas, em questão de estilo das peças, não é tão bacana quanto o Vó Judit e também quanto a vitrine criativa. Entre o Vó Judit e a vitrine criativa, o preço do Vó Judit é bem melhor também, tá? O da vitrine criativa lá é um preço um pouco mais alto. E o Vó Judit eu encontrei mais coisas dentro do meu perfil, mais coisas que me atraíram a atenção. Então essa foi a minha opinião aí dos brechós que eu visitei hoje e que eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Agora eu estou indo para o QG do Macho Moda e já já eu volto, já já daqui um segundo, para mostrar as minhas compras para vocês, fechou? Segura aí, fui! Boa time, boa! Queria mostrar para vocês agora, peraí, deixa eu fechar a janela ali, rapidinho, rapidinho. Quero mostrar para vocês agora quais foram as minhas compras nesse dia de brechó, nesse tour pelos brechós, Nesse Shopping Neymashomoda nos brechós de São Paulo, começando por esse aqui, pelo Samburá, que eu mostrei para vocês lá, que foi o primeiro brechó que eu visitei, tinham peças muito baratas, realmente, e eu peguei o blazer lá, que eu experimentei, que eu mostrei para vocês lá e tudo mais, por R$ 10. É um blazer, um paletó, na verdade é um paletó, né? Porque deve ser de conjunto com terno, enfim, né? As outras peças deveriam estar espalhadas ou não deveriam estar lá, enfim. Mas é aqui o paletó que eu peguei para vocês por R$ 10, o paletó da Via Veneto, que é essa marca aqui, bem bacana inclusive, né? Parece ser um paletó super de qualidade, ele está inteiro, inteiro time, inteiro. Ele só tem aqui o bolso na parte interna dele, ó, que está rasgado, que eu vi por aqui, mas, de resto, totalmente inteiro, este paletó por aqui, que eu peguei por R$ 10. Agora, eu vou ter que levá-lo na costureira para ajustar, porque realmente ele está um pouquinho grande, em questão de largura, né? A manga está um pouco sobrando, tem um pouco de tecido demais aqui sobrando, em questão de comprimento, acho que ele vai rolar bem, está ali batendo ali no ossinho do meu polegar, enfim, está um comprimento bacana por ali, mas eu vou mandar na costureira para ajustar certinho, e depois eu até comento com vocês aí, depois no Instagram de uma chamada, se ficou legal, se não ficou legal, enfim. Por R$ 10 eu não poderia deixar passar esse paletó sensacional, né? Deu para ver no vídeo aí também, Timê, que é muita sorte, né? Muita sorte realmente. O dia que você vai, se tem peça bacana, se não tem peça bacana, como vocês viram, né? Algumas lojas, alguns brechós, na verdade, que eu visitei, tinham marcas bem legais, outras opções não tão legais, preços não tão legais, enfim, questão de sorte, realmente não dá para prever o que vai ter no brechó. Uma dica, você pode acompanhar os brechós aí, esses brechós mais modernos, como por exemplo, a loja Criativa. Loja Criativa? Brechó Criativo? Eu esqueço. Vitrine Criativa, esqueço o nome da loja. Mas enfim, que eu comprei, por exemplo, essa camiseta da Zara, né? Ó, camiseta da Zara que foi R$ 55,00. Não é um preço do brechó comparado ao Samburá, mas é um brechó realmente, a Vitrine Criativa lá, é um lugar que agrega vários brechós, ele tem um trabalho e uma curadoria muito maior. Então esses brechós mais atuais, mais modernos aí, que são mais ligados nas tendências, né? Que tem uma curadoria de estilo bacana, geralmente eles possuem Instagram também, eles possuem perfil nas redes sociais. E aí você pode acompanhar as peças por lá, ver o que tem de bacana. Sempre dá uma ligadinha, enfim, antes de você visitar também. Perguntando aí, não tenha medo de perguntar. E aí, tá legal da parte masculina? Tem bastante peça masculina? Enfim, pergunta que vale a pena. Então, no Vitrine Criativa eu comprei esta camiseta da Zara, como eu experimentei pra vocês por lá, que eu achei bem bacana também, tá novinha. Novinha, novinha, novinha. Não tem nada de errado com ela. Tipo, real. Não tem nada de errado com essa peça aqui da Zara. Costura certinha, não tem nenhuma sujeira na peça, não tem nada. Tudo em ordem. Tudo realmente em ordem com essa peça aqui. Aí, lá no meu... Na minha quarta visita, na verdade, no brechó, né? Que foi o quarto brechó. Mas o terceiro eu gravei pra vocês aqui, porque o terceiro eu acabei não gravando, porque não ia compensar. Eu comprei lá no brechó da vó Judite, que acho que pra mim, ao meu ver, foi o melhor dos três que eu visitei, que eu mostrei pra vocês. Esse moletom aqui, que eu experimentei da Zara, sensacional. Que eu paguei no moletom, ó. Ele tava R$69,00 por etiqueta, tá? Mas, como eu mostrei pra vocês, tava com 30% no brechó inteiro no sábado que eu fui, eu acabei pagando R$48,00 nesse moletom novo. Zero bala da Zara. Ela compensou demais, time, é demais. O moletom tá em ordem, não tem nada fora do lugar. Tudo certinho com esse moletom aqui, grafite liso de capuz da Zara, por R$48,00. Isso aqui valeu a pena demais. E também eu comprei, ó, por R$35,00, aquela camiseta da Adidas que eu experimentei, né? Que eu mostrei pra vocês lá no brechó da vó Judite também. Eu gostei muito dessa peça. Não tinha mostrado nas costas, mas, ó, ela tem aqui na parte da gola, né? Na parte da nuca, esse detalhe aqui das três listras. Eu gostei muito dessa peça. Ficou realmente um pouco curta do que eu estou acostumado a usar no meu dia a dia. Mas, enfim, é uma peça bacana que dá pra usar em algumas ocasiões, sim. Dá pra usar no dia a dia, sim. E acho que eu vou usar bastante. E eu paguei R$35,00 nessa camiseta de Adidas Originals que tá nova também. Zeradíssima, zeradíssima, zeradíssima. Não tem nenhuma manchinha, nenhuma sujeira, tá ligado? Nada, 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 nada. Nova, nova, intacta. Show de bola. Devem ser peças usadas que foram muito bem cuidadas, né? Ao longo do tempo pelos antigos donos por aí. Show de bola? É isso, time. Espero que vocês tenham curtido. Se você conhece mais algum brechó aqui em São Paulo ou em outro lugar que você acha que vale a pena a minha visita, gravar um shopping nem uma chamada por lá, comenta por aqui também. Comenta por aí. Eu tento gravar uma parte 2 desse vídeo de brechós. Uma parte 2 do shopping nem uma chamada de brechós. Eu fiquei, confesso, que só um pouco triste porque eu não achei nenhum tênis bacana nesses brechós que eu visitei, né? O único tênis bacana, o único tênis massa, assim, que eu visitei, que eu achei, na verdade, foi lá no brechó do Vitrine Criativa, que foi aquele Adidas Originals lá, o Superstar. Que tava por 52 reais, um baita preço, no precinho, mas, mas não era o meu tamanho. Era no tamanho 40, né? Então não serve em mim mesmo. Mas fica a dica aí, fica o registro do Adidas Superstar, que realmente tava muito em conta, 52 reais lá no Vitrine Criativa. É uma pena que eu não encontrei muitos tênis, muitos sneakers bacanas nos outros brechós, né? No samburá, no primeiro, não tinha nada, nada de tênis, nada de calçado masculino, nada, só tinha mais feminino. E no Vojudit, como eu mostrei pra vocês, tinha algumas coisas, mas algumas peças estavam bem surradinhas já, tá ligado? Aquele, o estábio lá, que eu mostrei pra vocês, tava bem usado, o New Balance também, não curti muito. E tinha algumas outras opções ali de calçados, de sapatos masculinos, de botas, até sapatênis, enfim, que tinha lá no brechó, que eu não curti tanto assim. Espero que vocês tenham curtido novamente esse Shopping Day, uma chamada nos brechós. Até o próximo vídeo, que é toda terça, quinta e domingo, sempre às 11 e 15 da manhã, aqui no canal do Macho Moda. Valeu time, eu fui!